Você tá sofrendo de um cansaço incomum? Você já acorda cansada. Aí você tira o final de semana pra você dormir. Você fala, gente, eu acho que eu preciso de dormir um pouco. Então tá, então eu vou dormir esse final de semana. Aí você tirou o final de semana pra você dormir, e o que que acontece? Você não descansa. O sono não te descansa de jeito nenhum. Parece que nenhum sono é capaz de recuperar a sua energia. Nada descansa você. Aí pra animar tudo, você tem que tomar uma garrafa de café pra ver se funciona alguma coisa. Pra ver se ali você liga no start. Quando você toma o café, até funciona um pouco. Mas depois que o café termina, você tá mais cansada do que você tava antes. Você tá mais sem energia do que você tava antes. É como se acelerasse uma coisa que não tá boa. Você bate o chicor. Suponhamos que você vai fazer uma viagem a cavalo. E aí seu cavalo tá cansado, andando naquela marcha lenta e para. Você dá um chicote nele e ele anda. Depois ele para de novo. Chicote, ele anda, ele para, ele anda e para. E ali você vai vendo que ele tá cansado. E é mais ou menos isso que tá acontecendo com você, com uma glândula sua, que chama glândula adrenal. Não adianta você tomar esse tanto de energético. Não adianta você tomar esse tanto de café. Não adianta você fazer essas loucuras se você não desinflamar e nutrir a sua glândula. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar uma receita natural, caseira, fácil. Que eu vou fazer aqui na minha cozinha, junto com vocês. Com a minha super filmagem aqui, com os drones, com os meus 5 cineastros. Tô brincando, não é? Com o meu celular aqui, eu vou mostrar pra vocês. Como você faz uma bebida que vai desinflamar seu corpo, principalmente a sua glândula adrenal. Ele vai desinflamar teu sistema fisiológico. Ele vai nutrir, ele vai nutrir a sua glândula pra que ela consiga produzir de novo. Pra que esse cavalo que eu te expliquei aqui, ele não seja chicoteado apenas. Ele tenha disposição pra fazer uma longa viagem, que é o que você precisa, tá? Você não tem ânimo, você não tem disposição. Se o seu corpo não produz ideia, testosterona e progesterona. E o seu corpo inflamado, sim, não vai produzir. Então se você quer melhorar, se você quer ter produtividade mental, a sua produtividade mental tá baixa. Você não termina o que você começa. Você não finaliza nada do que você começa. Porque no meio do caminho, você já se sente cansada. Você já se sente exausta. Você já se sente de saco cheio da vida. Se isso tá acontecendo com você, é porque teu corpo não está produzindo a quantidade de energia suficiente. Então não adianta você ficar bebendo coisas estimulantes, tá? Você precisa de desinflamar e de fazer uma nutrição da sua glândula. Então fica comigo até o final desse vídeo. Que eu te garanto que se você fizer o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, sua memória vai melhorar muito. O seu nível de energia mental vai aumentar muito. E você vai ter muita disposição no seu dia a dia. Bora lá comigo. Você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Dr. Renato Silveira. Sou mestre em medicina naturalista. Sou também especialista em nutriendocrinologia. E sou farmacêutico. E vou preparar aqui junto com vocês. Antes, não esqueça de deixar seu like aqui. Ative as notificações. Inscreva-se no canal. E deixe seu comentário aqui que ele é muito importante para mim e para muitas pessoas. Se você compartilha esse vídeo, com certeza você pode salvar vários vídeos. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar de água, tá? A gente não vai fazer nada de água perdendo, tá? A gente só vai colocar um pouco de fogo ali. Quando ela começar a soltar aquelas bolhas... Você pensou? Tô aqui ao vivo, ó. Pega fogo aqui, né? Nem falo em fogo. Teve uma queimada aqui na nossa região. Vocês não têm ideia como que tá a casa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cidade inteira tá assim, gente. Cidade inteira. Aqui a gente conseguiu limpar ainda, mas... Olha a cor da minha piscina. A coisa foi terrível aqui. Então, nós vamos esquentar essa quantidade de água. E eu vou preparar um café também. Esse café vai gerar um nível de energia pro seu cérebro. E eu vou ali pegar as outras coisas pra trazer pra você. Só um minutinho. Vamos lá. Aliás, eu vou trazer vocês aqui pra vocês conhecerem. Vem cá. Deixa eu dizer tudo que eu vou pegar aqui. Vem cá comigo. Você vai precisar disso. Eu vou te explicar. Isso aqui eu também vou te explicar. Isso aqui. Aqui é só. Bora lá. Vamos explicar tudo pra vocês. Vai fazer uma bebida, um chá, tá? E um café especial também. A água ainda não tá boa. Tá faltando limão. Vamos pegar o limão também. Vamos pegar o limão aqui pra mim. Vamos lá. Eu vou falar sobre todos os... Os artigos. Que a gente tem aqui, tá? Que você vai entender. Vai anotando aí. Pega caneta, papel. Pra você anotar tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa, então, que a gente vai precisar vai ser da água quente. Quando você ferve, você vai perder um pouco das propriedades, tá? Porque você só ferve quando você for fazer algum tipo de raiz, tá? No caso da raiz, você ferve. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aí. Eu já não dei, viu, mulher? Já não dei a derração. Eu já não dei a derração. Eu já passei a derração com o meu cachorro. Eu já falei que ele não falou nada, que ficou quietinho. Comeu e quer passear de novo. Pera aí, tá fácil, né, gente? Até os cachorros estão mais perto da gente. Então, gente, outra coisa. O vídeo do Renatão não tem edição, não tem corte. Do jeito que é, foi. Renatão gagueja e corta no meio do vídeo. Mas é importante trazer pra vocês, tá? Vamos lá. Gente, chá de frutas vermelhas. Se você quer melhorar a sua concentração, se você quer melhorar a sua memória, você precisa de melhorar o quê? A sua glândula adrenal, que eu expliquei aqui. Que é essa glândula que tá cansada. Que eu falei que não adianta você dormir. Não adianta você só tomar café e estimular, estimular, estimular. Se essa glândula não tiver energia, não adianta você bater numa coisa que tá cansada. Então, o seu cérebro, ele vai economizar energia. Então, esse cansaço mental que você tem, você não consegue finalizar as coisas, já tá de saco cheio e querendo chutar o balde, muita, porque essa glândula não tem energia. Então, eu gosto muito de usar frutas vermelhas, tá? O chá de frutas vermelhas. O chá de frutas vermelhas, ele desinflama principalmente a minha parte vascular. A vascularização, Renato, mas o que tem a ver? É a vascularização que leva os nutrientes pro seu sistema nervoso. A vascularização, ela irriga teu sistema nervoso com vitaminas, com nutrientes. E, no caso do chá de frutas vermelhas, tem todos os nutrientes que a gente chama de antocianinas, que faz todo esse efeito que eu preciso. Então, esse chá da manhã, que eu vou fazer aqui, essa bebida, eu gosto muito de tomar ela de jejum, pra que eu consiga absorver todos esses nutrientes e melhorar a minha performance, tá? Outra coisa que nós vamos usar aqui, deixa eu deixar o café pra depois, tá? É o vinagre de maçã. Por quê? Você aí que tá cansadinha, que tá sem energia, que já tá esgotada, o que você fez durante muito tempo da sua vida? Pra você ter energia, pra você ter disposição, você tomou muita coisa que tem açúcar, muita bebida açucarada, ou você comeu muito doce. Parece que o único momento de alegria que você tem, de felicidade que você tem, é quando você usa doce, é quando você usa açúcar. Porém, o que eu quero te falar aqui, é que esse açúcar está te inflamando. O açúcar que você faz uso, ele te dá aquela energia, como se fosse uma droga, tá? Você fica ligado, mas depois ela te cobra, porque você não tem energia pra manter-se acelerado. Então, o que é muito importante pra gente trazer de volta aquele ânimo, aquele nível de energia, aquela produção de energia verdadeira no seu corpo? O que a gente precisa muito é reduzir o açúcar no seu sangue. O açúcar alto no sangue causa a inflamação, e causa a inflamação do seu nervo vago. Renato, o que é nervo vago? É o que comunica o seu intestino com o seu cérebro. E eu comuniquei, e se tiver muito açúcar no sangue, essa comunicação fica ruim. E aí você vai se sentir sempre cansada, desanimada, porque seu corpo tá cheio de toxinas, e ele precisa de limpar, então ele vai pedir pra você ficar quieto, pra você ficar tranquilo. E aí você não vai ter energia. Então, o que eu gosto de fazer? Usar o vinagre de maçã pela manhã. Por quê? O vinagre de maçã é impressionante, como ele regula o açúcar no seu sangue, como ele desinflama seu corpo, como ele tira toxinas do seu corpo. Então, nós vamos usar uma colher de sopa de vinagre de maçã, que eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, que é uma das raízes mais poderosas que existem na natureza, é a raiz mais estudada que tem, tem multifunções, sexófito de depressão, fibromialgia, transtorno de ansiedade, menopausa, oscilação de hormônio, dores nas mamas, tá? Cansaço. Esse pó aqui é incrível, esse pó aqui chama açafrão da terra. Ele é rico nas curcuminas, nos curcuminoides. Os curcuminoides são potentes, o quê? Eles desinflamam, eles desinflamam a parede do seu intestino, então a comunicação com o seu nervo vago vai melhorar absurdamente. Ele melhora toda a sua função fisiológica por causa do processo desinflamatório. Então, a gente vai precisar da curcumina aqui. Ah, tem outra coisa poderosa na curcumina. Os curcuminoides, eles agem na região cerebral, tá? Desinflamando os seus neurônios, desinflamando os seus nervos. Então, existe melhoras em muitas situações de Alzheimer também, tá? De tão potente que tem essa função de neurodesintoxicação e de neurodesinflamação. Outra coisa que eu vou usar que é um pouco diferente que vocês nunca viram aqui é o azeite de abacate, tá? É o azeite extra virgem de abacate. Azeite extra virgem de abacate, sim. Ou você pode pegar também a partir de abacate e você precisa lavar a casta muito bem lavada e ferver essa casta por 10 minutos, tá? Ou você compra o azeite de abacate que é muito mais fácil. Por quê? A gordura do abacate, ela serve como alimento para o meu cérebro. Pessoas que sofrem de Alzheimer e fazem um tratamento nutricional corretamente, inclusive tem um nutricionista fantástico que trabalha nessa parte, chama Dr. Júlio, ele fala que a pessoa tem que comer aquela parte verdinha, perto da casca do abacate. Então, você pode comer aquela parte verdinha, você pode ferver a casca da forma que eu falei, ou você pode usar o azeite de abacate, azeite extra virgem de abacate. Por quê? Ele tem um poder desinflamatório na sua parte nervosa, tá? O que a gente chama de neurodesinflamação. Quando eu faço essa neurodesinflamação, eu melhoro a sua memória, principalmente. Quando o seu corpo está assim, é inflamado, ele começa a buscar nutriente funcionar numa performance mais baixa. Agora, quando você desinflama a tua parte nervosa, a comunicação melhora, porque o seu cérebro, o nosso corpo é um tanto de fio. Se tem assim a oxidação, que seria o processo assim, inflamatório, a comunicação não ocorre bem, então você está sempre nervosa, você está sempre assim irritada, cansada, então você tem que desinflamar. Por isso que essa bebida aqui, tá? E outra coisa que eu preciso é o limão. Sem um limão, a gente não ativa a digestão. E sem ativar a digestão, não acontece nada no meu corpo. Para tudo, eu preciso da digestão. Para tudo, para tudo, tá? Você precisa de perder peso, gordura localizada. Se a sua digestão não funcionar, esquece que você não vai perder peso de jeito nenhum. Eu vou ensinar duas bebidas aqui, que você vai fazer pela manhã. E eu desafio você a voltar aqui e escrever para mim como foi o seu dia depois que você tomou essa bebida aqui, tá bom? Vamos lá, vamos sentar mais um pouquinho aqui a água que eu falei demais e ela desfriou. E eu vou fazer o café aqui com vocês, tá? Vamos fazer o cafezinho aqui. Vou fazer de máquina aqui com a gente. Hoje, o café é o seguinte, a gente vai colocar nele um negócio que vai fazer toda a diferença. É um tipo de gordura que o seu cérebro precisa dela para funcionar. Se o seu cérebro não tivesse a gordura do café, que eu vou te mostrar aqui, ele não funciona do mesmo jeito. Goste de fazer isso. Goste de fazer isso aí, gente. De junto, tá? Porque no mesmo processo de absorção vai ser muito melhor. Só peguei a minha caneca aqui para mostrar as quantidades para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou colocando aqui, vou mostrar. Colher de sopa. Vamos lá. Gente, vamos colocar aqui uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã, ó. Então, ó. Uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã, certo? O chazinho de frutas vermelhas. Pronto. Essa água já esquentou. O que nós vamos colocar aqui agora? Uma colher de chá do açafrão, ó. Colherzinha de chá, tá? De açafrão da terra. Fechou? Agora, uma colherzinha de chá de azeite de abacate, tá bom? Ele é bem escuro, ó. Ele tem que ser bem verde mesmo, tá? E procura, assim, sempre uma marca boa. Renato, acredito que eu sei que a marca é boa. Então, não vai pagar baratinho, tá? Aí é melhor você fazer com a casca do abacate que eu te falei. Ou senão você comer aquela parte verdinha ali, tá bom? Ó, eu coloco, assim, é um no limão. Eu não coloco o meio. Você que não tem o hábito de tomar, você pode por meio, tá? Mas eu coloco, assim, um no limão inteiro já. Pronto. A minha bebida vai ser aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 100ml de água aqui, meu chá aqui também. Coloco 100ml de água. Vou deixar descansar aqui por 5 minutos, tá? Ó, misturo bem. Vou ficar pra vocês acompanhem aqui de novo. Ó, misturo bem. Tá? E eu vou deixar descansar aqui por 5 minutos. Pra quê? Tudo dissolver, tudo as substâncias ali ficarem no ponto. O que eu vou ensinar vocês agora? Meu super café aqui, tá? Vou pegar minha xícara de café. Peraí. gente, esse café é muito gostoso. Depois que você fizer ele, você vai acostumar e não vai fazer mais nenhum outro tipo de café. Vou pegar minha xícara aqui. o que que você vai pôr nesse café que faz toda a diferença. Bom, agora eu vou tomar esse café e eu vou fazer uma caminhada de gênero. Por quê? Um chá desse limpando meu corpo. com todos esses nutrientes aqui, com meu corpo funcionando bem, o que que vai acontecer? É hora de perder peso. Meu corpo vai estar preparado pra queimar gordura. o que que eu coloco? Gente, uma colherzinha de café, tá? É que essa aqui tá grande, mas eu coloquei a quantidade de óleo de coco. E aí eu vou pôr isso numa xícara de café, tá? Então você toma café, em vez de você ficar tomando uma garrafa de café, você põe uma xícara, você põe uma colherzinha de café de óleo de coco. Esse óleo de coco, ele é rico em triglicérides, cadeia média e vários tipos de nutrientes que vão aumentar a energia cerebral. Então você pode tomar essas duas bebidas, uma. Minha cafeteira deu erro aqui, ela não tá indo não. Então, eu vou terminar o vídeo aqui, minha cafeteira não foi. Você põe esse óleo de coco aqui na xícara de café, eu vou ter que fazer o outro café mesmo e você toma. E depois você vai caminhar, vê esse caminho ali, ó. Coisa de 40 minutos, 40 minutos. Você quer emagrecer mesmo? 40 minutos. Agora você quer só o benefício da saúde e desinchar? Anda pelo menos 20 que você já vai ficar muito satisfeita. Muito satisfeita. Mas você quer emagrecer, mobilizar a gordura tem que ser 20 minutos. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Desculpa a bagunça do vídeo aí, mas o importante é sempre compartilhar com vocês conhecimento. O importante é sempre trazer pra vocês algo que melhore a saúde de vocês todos os dias. Faça esse chá aqui durante aí os 12 dias e volte aqui pra me falar se a sua produtividade não melhorou, se a sua memória não melhorou, se o seu ânimo, se a sua energia não melhorou. Volta aqui, eu te desafio. E pra todo mundo que ficou até o final desse vídeo, eu quero te dar um abraço especial. Receba o meu carinho, receba o meu abraço. Quero saber se você ficou até o final desse vídeo. Escreve aqui, eu assisti tudo até o final. Beijo no seu coração, no seu coração. e recebe aí, de verdade, eu fico muito feliz com vocês que assistem os meus vídeos até o final. Feliz com quem compartilha também, porque a gente pode salvar muitas vidas, tá certo? Beijo no coração de vocês, tchau, tchau, até mais.